Não, 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 não Porque antes de travar o meu usar, antes de bugar tudo isso Começou uma telefoninha vibrando, aí chega um filho da puta desse, mano trava, zabe, ó, não vai, ó Ah, foi trava, foi trava, foi trava, trava vai Não, não vai, ó Não, 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 não trabalha, 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 trabalha Cuida, você ficau, mano, esse grupo, porra, tá com uma bomba aqui, foi, cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais